Os cruzamentos, a bola parada, principalmente escanteio e faltas, isso também é fundamental? Dá para começar a conversar para tentar ao máximo evitar que essa bola seja alçada dentro da área do santo? Não, essa cobrança já existe desde o início, porque se o jogador tem tempo para pensar e mirar para onde vai jogar, para o zagueiro é mais difícil porque o atacante toma a ação primeiro e a gente tem que reagir, então ele vai sair na nossa frente. Então a gente já tem conversado bastante, cobrado bastante de quem vai sair para poder diminuir esse espaço do cruzamento, só que o que eu estou falando, não adianta a gente só ficar na conversa, tem que partir para a ação, a gente não pode deixar os caras cruzarem, muito menos deixar os caras cabecearem. Então eu posso aqui falar mil argumentos, arrumar várias desculpas, mas o que tem que ser feito é dentro de campo a gente agir de forma correta.